O tema desse nosso ano é maturidade, irmão Renan, que bom vê-lo. Este é um tema, irmão Tiago, muito propício, já quero convidar os irmãos a marcarem nas suas agendas, primeiro final de semana de fevereiro, nós como igreja completaremos três anos. E olha, tantas bênçãos, e em especial no domingo, primeiro domingo, nosso aniversário é 26 de janeiro, mas no primeiro domingo de fevereiro, já pedi a irmã Samara para ela fazer bolo, nem que seja bolo de pote, mas que a gente tenha, irmã Demetria, um tempo de celebração destes três anos de bênção. Agosto nós fazemos cinco anos que começamos com uma igreja, mas três de igreja organizada, que é como nós contamos desde a sua emancipação. E neste tempo, irmãos, quando nós caminhamos para o nosso terceiro ano, Deus tem falado muito ao nosso coração sobre uma igreja que carece crescer em maturidade. Assim como nós, na vida, nós precisamos ao passar dos anos, crescermos em maturidade. E quando a gente fala de maturidade, irmão Osmar, existem inúmeras maneiras de falarmos sobre isso, mas sempre que a gente pensa na palavra maturidade, logo vem a nossa ideia, irmão Tiago, a ideia de ser adulto. Não é, irmão Josimar? Ser adulto, maduro. A maioria dos dicionários da língua portuguesa, quando nós vamos pesquisar o conceito, a definição da palavra maturidade, também tem esta relação. O espaço de tempo de uma vida compreendido entre a juventude e a velhice. Condição da pessoa adulta, estágio de quem atingiu o seu desenvolvimento completo. Interessante, Pedro, que um dos dicionários define maturidade como isso. Estágio de quem atingiu o seu desenvolvimento completo. É interessante, irmão Carlos, que quando Paulo fala sobre maturidade, escrevendo a carta em Éfeso, ele usa a expressão teleios, que é também essa ideia de completude, de atingir esse nível completo. A outra definição diz o último estágio do desenvolvimento, comportamento ou modo particular da idade adulta. Na botânica, a ideia de maduro, atributo de maduro, fruto maduro. A palavra vem do latim, maturitas, essa ideia de madureza, maturação, maduro. E quando nós pensamos em tornar-se adulto, lendo sobre isso nas últimas semanas, Há muitas pesquisas no contexto americano, porque nós latinos pesquisamos ainda pouco, mas os americanos pesquisam muito mais do que nós, essa cultura da pesquisa, a cultura dos dados, mas que na prática, nós também comprovamos isso. Há pesquisas nos Estados Unidos que dizem que a nossa geração, o tornar-se adulto, tem se tornado mais lento, mais demorado. Diferente das gerações anteriores, onde praticamente não tinha-se essa ideia de adolescência, onde se passava de criança a adulto, nós temos agora um conceito de uma adolescência, criança, adolescente, e depois então o adulto, jovem, adulto. Mas é interessante que, tanto nos Estados Unidos, e na prática, a gente nota isso no Brasil também, que essa adolescência, ela está se tornando o quê? Mais e mais tardia. E uma geração onde se avança na idade, mas ainda com práticas e estilo de vida de meninos. Um processo mais demorado. E não é difícil nós compreendermos isso na nossa realidade, quando nós notamos que as nossas próprias crianças, os nossos filhos, diferentes de nós, nesse processo de se tornarem adultos, estão levando mais tempo. Logo nós chegamos a uma primeira compreensão, que é muito importante, em tudo, irmão Osmar, que nós vamos, neste ano, aprendermos juntos. Dalmo, crescer não é apenas envelhecer. Vou repetir isso. Crescer não é apenas envelhecer. A idade de uma pessoa não necessariamente revela a sua condição de maturidade. Irei repetir essa sentença novamente. Crescer não tem apenas relação com envelhecer. A maturidade de alguém não é medida pela sua idade. E quando nós passamos para o contexto de maturidade espiritual, a jornada cristã, isso não é diferente. Nós vamos notar que há muitos textos bíblicos, irmão Everett, que fala sobre maturidade. A exemplo disso, irmã Demetria, é quando Paulo, ele escreve aquela igreja, situada na cidade de Corinto, que era repleta de dons, que era repleta de manifestações, mas Paulo diz a eles o quê? Eu não vos posso tratar como adultos, eu vos tenho que vos tratar como crianças. Paulo começa escrevendo a igreja em Corinto, tratando aqueles irmãos, não como cristãos maduros, mas como, Fábio, crianças espirituais. E Paulo menciona sobre isso, capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz, Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês, como pessoas espirituais, porque vocês sois carnais, como crianças em Cristo, e eu lhes dei leite para beber, e não vos pude alimentar com o alimento sólido, porque vocês não poderiam suportar, diz Paulo. Então, na vida cristã, na nossa jornada como discípulo de Jesus, nós vamos notar aqui uma outra verdade. Isso aqui, irmãos, eu só estou introduzindo a série, tá bom? Para a gente entender. E a irmã Samara já está olhando para mim, que ela me ajuda no meu relógio, mas descansa o coração aí. Nós precisamos entender isso aqui, para onde nós estamos indo. Nós estamos abrindo um ano aqui. Maturidade não tem relação com idade, e maturidade não tem relação com dons espirituais. olha que coisa séria. A igreja de Corinto, era a igreja em que nós notamos no Novo Testamento, onde a expressão dos dons, no seio da igreja, nenhuma outra é como ela. A ponto de Paulo usar três capítulos da primeira carta, o capítulo 12, 13 e 14, onde ele menciona as manifestações, as mais diversas de dons espirituais, falavam em línguas, tinha tantas coisas, profecia, tinha curas, tinha muitas coisas acontecendo no seio daquela igreja, e Paulo diz para eles, eu não posso vos tratar como homens maduros, mas eu preciso vos tratar como crianças. Logo isso nos mostra que dom espiritual não tem relação com maturidade espiritual. Uau! Pode-se ter dom, e nem sequer saber usar o dom com maturidade, usa ele como criança, que era o que estava acontecendo na igreja em Corinto. Crianças na fé, crianças ao longo da jornada, é por isso que Paulo quando escreve a Éfeso, e você vai entender daqui a pouco, porque nós vamos passar várias semanas em Éfeso, Paulo no capítulo 4 vai dizer assim, para que não mais sejamos como o quê? Crianças. Pastor William pregou um sermão aqui domingo passado, irmãos. Meu professor dizia assim, que belezura de sermão. Que belezura de sermão, irmão. Se você não pôde ver, vim domingo passado, vai lá na internet, vai na Rope TV, assiste e mastiga aquela mensagem que o pastor William pregou domingo passado, nesse texto aqui de Éfeso, capítulo 4. Ele fez a exposição de Éfeso, capítulo 4, e ele falou sobre quatro pontos da maturidade. Ele diz que maturidade era ser semelhante a Cristo, ser maduro espiritualmente, é ter estabilidade espiritual. uau, uau, uau. Ou seja, é não ser levado para lá e para cá, está hoje, amanhã não está, vem hoje, amanhã não vem. Essa instabilidade é uma característica de uma criança na fé. Alguém que tem maturidade, ele tem o quê? Que sermão irmãos, que palavra boa. Ele falou sobre a questão da segurança na verdade. Não vai te tubiando em qualquer coisa. E ele terminou falando sobre a questão do serviço. Quando a gente é maduro, a gente serve indiferente de. Porque a gente tem um espírito de cooperação. E aí nós começamos esta série falando sobre isso. É interessante que lendo vários autores sobre isso, todas as vezes, irmãos, que nós temos um tema como esse do ano, a gente vai esmiuçando tantas coisas. E um autor falando sobre isso, ele menciona o uso da palavra teleios, como eu disse, essa ideia de maduro, perfeito. E aí Paulo vai nos dizer que nós devemos buscar esse objetivo. Ou seja, crescer não é apenas envelhecer. Crescer não significa ser maduro, não é necessariamente ter os dons. Agora uma coisa interessante. Nós vamos aprender aqui durante esse ano, que maturidade, irmão Tiago, não é algo que é uma busca apenas individual. Mas maturidade é algo que tem que ser buscado pelo corpo, pela igreja. A igreja precisa ser madura. A igreja precisa amadurecer. E amadurecer não significa uma igreja com 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Tem igreja com 100 anos que ainda não amadureceu. Continua com características de crianças. É por isso que, intencionalmente, nós queremos amadurecer como igreja. E aí quando a gente fala de maturidade, eu achei interessante um autor que eu li durante esta última semana, que ele diz que um cristão espiritualmente maduro, é aquele que usa o caráter inteiro, em disposição, palavras, ações, demonstram o caráter de Cristo. Uau! Alguém maduro, é alguém que tem o caráter de Cristo. É parecido com Cristo. Caminha com Cristo. Ele reflete a Cristo. É por isso que quando Paulo chega lá no capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer, Sejam, pois, imitadores de Deus. Como filhos amados. E aí, por que que Paulo está dizendo isso? E por que que nós vamos insistir tanto em falar em maturidade? Irmãos, nós nunca precisamos tanto, como a nossa geração, de influenciar a sociedade em que vivemos. Dr. Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, as quatro leis espirituais, os mais antigos já usaram, andava na rua, você conhece as quatro leis espirituais? Alguns anos para cá, ele começou a desenvolver um estudo, e tantos outros pregadores, e ensinando a necessidade de nós, como discípulos de Jesus, influenciarmos as sete áreas, de influência de uma sociedade. Quais seriam as sete áreas de influência da sociedade? Primeira delas, a família. Então nós precisamos influenciar os valores que tangem a família. As brigas que nós temos, a pauta tão questionada dentro do Congresso, acerca da pauta moral. Qual é a grande questão da pauta moral que se briga hoje, dentro do Legislativo, o Executivo e o Judiciário? Porque em tese, a defesa é a família. Então por isso é o grande questionamento dessa pauta, chamada de pauta moral. Porque ela tem relação com isso aqui, a influência dos valores de uma família judaico, cristã, na sociedade em que nós vivemos. Então essa é uma área que nós precisamos influenciar. Outra área é a igreja. A igreja, nós como discípulos de Jesus, precisamos ser a igreja de Jesus. Quer ver uma terceira área que nós precisamos influenciar? Os irmãos que são educadores. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Aonde? Na educação. Porque a educação ao longo dos anos, ela tem se desfeito em valores que não são valores, que nós acreditamos quando sendo principais. É por isso que muitas vezes nós ouvimos os nossos filhos com alguns discursos, questionamos, e às vezes, no meu caso, eu já cheguei até mesmo a questionar professores da Ana Vitória sobre alguns comportamentos e alguns ensinos que não são cristãos. E nós, como servos de Deus, não podemos concordar. Por isso que nós precisamos influenciar na educação. Nós estamos precisando de missionários, irmã Demetria, professores, irmão Tiago. Nós estamos precisando de missionários que vão para dentro da sala de aula e passem a semana com 200, 300 alunos em turmas diferentes para ensinar valores. É influência na sociedade. Quer ver uma outra área? O governo. Quando eu digo governo, eu falo sobre política. política, não política partidária. Eu estou falando da nossa influência, dos valores que nós cremos como cristãos dentro da construção de uma legislação justa e coerente. Então nós precisamos influenciar a sociedade. Agora a influência não será pelo grito, a influência não será nada disso. A influência será um cristão maduro colocado no lugar certo, na hora certa, fazendo a diferença. E esse é um grande problema que nós enfrentamos. Porque a igreja imatura, ao longo dos últimos anos, ela ao contrário de influenciar, por exemplo, o campo político, ela se tornou influenciada, em busca de poder. E ela se prostituiu, e ela precisa voltar para onde ela não deveria ter saído. Porque o papel dela é o papel profético, é o papel da influência, e não o papel da troca. Mas porque faltou maturidade. Quer ver outra área de influência? A comunicação. É difícil a gente assistir alguma coisa hoje. Porque a comunicação, ela está permeada pelo mal. Ela está permeada por valores que não são valores sinceros, verdadeiros. Quer ver outra área? As artes, o entretenimento, os negócios. Então, estas sete áreas de influência, nós precisamos lutar por maturidade, e entender e levantar missionários que sejam missionários nos negócios, missionários dentro de funções públicas, missionários dentro da educação, missionários dentro da arte, missionários dentro da igreja, missionários na família, missionários na educação, em todas as áreas. É por isso que a gente precisa de maturidade. Porque se a gente não for maduro, esta igreja imatura, quando ela chega nesses lugares, ela não tem subsídio, e ela não tem força para influenciar. E ao contrário de influenciar, ela se torna influenciável. E aí, ao contrário de ela ser bênção, ser sal e salgar, ela se torna insípida, e ela passa a ser motivo de pedra de tropeço. Por quê? Porque faltou maturidade. Sem dúvida alguma, a igreja brasileira ainda é uma igreja muito jovem. Mas se idade trouxesse maturidade, o continente europeu não seria tão aliado ao progressismo como ele está. Porque a igreja mais antiga que nós temos, está ali, nasce na Europa. As igrejas mais antigas que nós temos, estão naquele contexto. E é a Europa que a igreja fechou. É a Europa que nós estamos vendo. Templo se tornando o quê? Por quê? Porque se abriu mão de princípios, valores, e não tem o quê? Maturidade. Irmãos, isso aqui é chave para nós. Às vezes esse assunto parece distante, mas não é. Esse assunto é o que nós precisamos urgentemente trazer como pauta. E é por isso que nas próximas seis ou sete semanas, à luz da carta de Paulo a Efésios, nós vamos juntos buscar sabedoria, uma igreja fundamentada em Cristo, enraizados em Cristo, maturidade espiritual como objetivo, o quê que nós imitamos, e a maturidade no combate. Então nós vamos destrinchar vários textos da carta de Paulo a Éfeso. Por quê, irmão Tiago? Por que a carta de Éfeso? Porque um dos principais temas que nós podemos enxergar Paulo escrevendo a esta carta, a estes irmãos em Éfeso, era o quê? Que eles se tornassem crentes maduros. E quando a gente pensa, Pedro, na carta de Paulo a Éfeso, o pastor Auro Willian falou sobre isso aqui, na semana passada, a carta de Paulo a Éfeso é uma carta conhecida como uma carta encíclica. Ou seja, ela foi destinada aos irmãos da Ásia Menor, que tinha por capital Éfeso, mas muito provável que ela não foi lida só à igreja de Éfeso. John MacArthur, que é um teólogo extraordinário que nós temos, ele fala sobre isso, ele fala sobre esse desafio de Paulo ao escrever aos irmãos da Ásia Menor, hoje atual Turquia, e ali esta carta seria lida em diversas igrejas, em busca de maturidade daqueles irmãos, daquele contexto. Então ela não era uma carta apenas para uma igreja local. MacArthur fala muito sobre isso, mas MacArthur queria influenciar toda uma região. Não há questionamento quanto à autoria. Não há questionamento se Paulo escreveu ou não. É fato. E somente alguém que ficou ali por tanto tempo, Paulo ficou três anos em Éfeso, poderia falar com tanta autoridade àqueles irmãos. É por isso que eu quero convidar você hoje a começar abrindo aí no capítulo primeiro. E de hoje, nas próximas semanas, nós vamos nos debruçar sobre as Escrituras Sagradas, para que a gente entenda o que o Senhor quer nos ensinar. Tenho incentivado os irmãos, traz a Bíblia. Se você está acostumado com o aplicativo, abre o aplicativo, mas não deixa outro aplicativo chamar a sua atenção. Traz um caderninho, risca, marca, colore aí seu aplicativo, usa seu aplicativo, mas para realmente aproveitar o máximo que Ele pode te dar. O capítulo primeiro, se você está aberto aí, Paulo é o escritor. Maturidade, irmãos. A gente vai entender aqui, e a gente começa a entender, e essa é a nossa primeira ênfase, ela tem relação com sabedoria. Se você está com o capítulo primeiro aberto, Paulo começa saudando aí, versículos de 1 a 3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, para quem? Aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis a Cristo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. E aqui eu só abro um parêntese. Por que nós, os batistas, normalmente saudamos uns aos outros com a graça e a paz? Porque a maioria das saudações que nós temos nas cartas paulinas e no Novo Testamento, é a graça e a paz. Por isso que nós não usamos, e respeitamos demais, nossos irmãos da Assembleia de Deus, usam a paz do Senhor, que é muito semelhante também. Mas no contexto do Novo Testamento, a maioria das cartas, a saudação paulina aos crentes, era a graça e a paz. E é por isso que nós usamos, graça e paz, meu irmão. Por quê? Porque no Novo Testamento, era assim que esses irmãos se saudavam. Paulo começa saudando. E depois da saudação, Paulo fala sobre as bênçãos espirituais. E quais eram estas bênçãos espirituais? Ele começa a adorar ao Senhor, que aquela igreja, ela recebeu do Senhor, bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. E ele vai falar sobre a predestinação, sobre a eleição. Ele vai falar desse dom gratuito, de Deus, que é a salvação, a redenção no Senhor. E ele começa exaltando ao Senhor, pela salvação. Paulo começa a sua carta, mencionando sobre isso. Essa certeza de salvação, sobre essa certeza da eleição, que não anula a responsabilidade pessoal, que não anula a participação, em resposta do homem a fé. Mas ele vai dizer que eles ouviram a palavra da verdade, e eles creram. Eles responderam a fé. Mas é interessante que Paulo termina essa saudação inicial, do versículo 1 ao versículo 14, então ele abre uma nova perícope, um novo trecho, um novo assunto. Seria que como se ele fechasse um ponto, e abrisse uma nova temática. E é nessa nova temática, que a gente vai mergulhar, no nosso primeiro encontro. Paulo agora passa a orar. Paulo agora começa a orar por eles. Paulo começa a orar pela igreja. E aí Paulo então, ora pelos irmãos em Éfeso. E ele faz um pedido, muito especial ao Senhor. E ele concentra a sua oração, de uma maneira linda. a pedir ao Senhor um Espírito de sabedoria. Uau! Ele começa dizendo no versículo 15, Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Paulo tinha um coração imensamente agradecido. Ele não cessava de dar graças a Deus, por aqueles irmãos. Mas ao mesmo tempo Gilberto, que ele ora agradecendo, que ele tinha um coração extremamente consciente, que eles eram alvo da eleição, da graça de Deus, irmão Osmar. Ele agora ora, pedindo algo específico, para aqueles irmãos. Verso 17. Ele diz, Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês, um Espírito de sabedoria, e de revelação, ao pleno conhecimento dele. Há uma outra versão, que diz assim, Peço ao Senhor nosso Deus, que dê o Espírito de sabedoria, e de conhecimento. Paulo está orando, e pedindo Léo, ao Senhor, depois de expressar a sua gratidão, a sua adoração, ele pede o quê? Sabedoria a esses irmãos. Por quê? Porque em primeiro lugar, maturidade, tem relação, com sabedoria. É interessante, essa oração de Paulo. Paulo não pede ao Senhor, Senhor, traz prosperidade financeira, para a igreja de Éfeso. Senhor, traz aqueles irmãos, muitos carros novos, traz aqueles irmãos, uma saúde perfeita, traz aqueles irmãos, os mistérios do Senhor. Não, ele diz, Senhor, dá aqueles irmãos, sabedoria. Paulo ora, pedindo ao Senhor, um Espírito de sabedoria, o clamor do apóstolo. É interessante, o próprio Macarto, quando comenta esse texto, ele diz, era para que os cristãos, tivessem a disposição, e o conhecimento piedoso, e a percepção da santidade, uma vida de santificação, é capaz. Afinal, irmão Josimar, só quem conhece, as grandezas de Deus, o conhecimento de Deus, é capaz de entender. Paulo começa clamando, por um Espírito de sabedoria, e como a gente alcança, esse Espírito de sabedoria, e aqui eu não estou dizendo, conhecimento, irmãos, porque tem muita gente, com muito conhecimento, e pouca sabedoria, Paulo não clamou, por conhecimento, Paulo clamou, por sabedoria, e ele ainda diz, um Espírito, de sabedoria, olha o texto do Bíblico, quando é lindo, isso me faz lembrar, sabe o quê? Quando Paulo escreve aos Colossenses, que aí ele diz assim, habite em vós, habite em vocês Colossenses, a palavra de Cristo, ensinem, e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus, e no seu coração, sabe quando nós vamos entender, e viver um Espírito de sabedoria, sabe como nós vamos ter um Espírito de sabedoria, sabe quando nós vamos compreender, esse nível de maturidade, quando a palavra de Cristo, habitar ricamente em nós, é por isso irmã Demetria, que Paulo vai dizer, habite ricamente em vocês, a palavra de Cristo, porque ela é que produz sabedoria, é ela que traz sabedoria, é ela que dá essa compreensão, Jesus disse que o Espírito dele, ia nos fazer recordar disso, uma unidade de Espírito em sabedoria, é por isso que Tiago vai dizer, quem não tem sabedoria, deve fazer o quê? Peça a Deus, que Ele dá o quê? Diligentemente a todos, com generosidade, e sem reprovações, e Ele lhe será concedida, agora peça com fé, e nada duvidando, porque a dúvida é semelhante, a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, eu preciso de sabedoria, meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração, que precisa de sabedoria, 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 nós temos uma geração, que tem muito conhecimento, e muito pouco de sabedoria, é por isso que Paulo, começa focando a sua oração, quando Paulo começa a falar, de maturidade com uma igreja, Paulo começa a dizer, é necessário a esta igreja, sabedoria espiritual, um espírito de sabedoria, e espírito de sabedoria, se vem através das escrituras, quando a palavra de Deus, abunda ricamente em nosso coração, nós podemos ler muita teologia, nós podemos ler muitos livros, e olha que eu gosto irmãos, nós gostamos de muito, nós gostamos de ler, nós somos o povo do livro, mas uma coisa é certa, nada, nenhum teólogo, nenhum livro, substitui o poder da palavra de Deus, das escrituras sagradas, Então Paulo começa orando, pedindo aos irmãos o quê? Um espírito de sabedoria, agora, sabedoria irmãos, tem total relacionamento, sabe com o quê? Conhecimento de Deus, não é conhecimento de livros, muitas vezes o conhecimento de livros, nos dá conhecimento, mas sabedoria, é intimidade, com Deus, vou repetir, sabedoria, tem relação, com conhecimento de Deus, Paulo estava orando, e suplicando ao Senhor, para que a igreja em Éfeso, pudesse conhecer de fato a Cristo, a igreja de Jesus, os seus discípulos, tem a necessidade diária, de conhecer mais o seu Senhor, sabe porquê meus irmãos? Maturidade, tem a total relação, com Jesus, quanto mais conhecemos a Jesus, mais nos tornamos parecidos com Ele, quanto mais conhecemos a Jesus, mais nos tornamos parecidos com Ele, Paulo estava aclamando a Deus, para que a igreja de Jesus, pudesse conhecer a Ele, e parece até um contrassenso, a igreja que não conhece o seu Senhor, já diria, pode isso Arnaldo, o comentarista, pode, pode existir uma igreja, que fala em línguas estranhas, pode existir uma igreja, que tem dons de curar, pode existir uma igreja, cheia dos dons do Espírito Santo, mas que não conheça com maturidade o seu Senhor, Coríntio não era assim? Eu não vos pude falar como espirituais, eu vos falei como crianças, Paulo está dizendo, que esses irmãos, precisavam conhecer a Deus de perto, a igreja, se ela não tomar muito cuidado, ela fala sobre Deus, ela canta sobre Deus, mas muitas vezes, ela não tem experiências profundas com o Senhor, e é por isso que Paulo diz, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, verso 17, que conceda a vocês, um espírito de sabedoria, e revelação, no pleno conhecimento dEle, porque alguém quando conhece a Cristo, isso muda a sua vida, muda os seus valores, muda a sua história, um cristão maduro, é um cristão que conhece a Jesus, de maneira profunda, e aí Paulo vai dizer, a minha oração, é que vocês tenham, irmãos, a gente tem que ler a Bíblia muito devagar, comendo, mastigando, ele diz assim, pleno, conhecimento, ele não diz Léo, ele não ora, para que eles tenham Fábio, um conhecimento superficial, ele não ora, para que eles tenham, um conhecimento João, parcial, eles não ora, para que eles tenham, uma noção introdutória, da alma, de quem é Deus, mas Paulo está orando, e dizendo assim, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, que este povo, tenha compreensão, de maneira plena, plena aqui, é mente, coração, é vida, é caráter, meu irmão, se tu quer me abençoar, com oração, ora por mim, assim, Senhor, que o pastor Fabrício, tenha, um conhecimento, pleno, da tua palavra, você quer me dar um presente, ora sim, por mim, que eu vou orar por você, ora sim, pela minha vida, que eu vou orar sim, por você, o Senhor está dizendo, Paulo está nos ensinando, que sabedoria, que maturidade, tem relação, com conhecimento, pleno, uau, é por isso, que maturidade, crescer, não é envelhecer, é por isso, que maturidade, não é os dons, não são os dons espirituais, maturidade, não é algo, que apenas uma pessoa deseja, mas tem que ser algo, pela igreja, agora, quer mais uma verdade, nós precisamos, querer todos os dias, querer conhecer a Deus, de maneira profunda, de mente, de coração, nós não vamos conseguir, viver isso aqui, ó, raízes, raízes, aprofundar raízes, numa jornada, de maturidade, vai frutificar, se de fato, a gente não conhecer a Deus, de maneira plena, o problema, de uma árvore, sem raízes, que às vezes, ela é até bonita, nas suas folhas, mas ela não tem, sustância, ela não aguenta, vendar vais, ela não aguenta, quando chega o vento forte, porque o que dá sustância, a uma árvore, não é o que se vê, é o que não se vê, a medida da nossa vida espiritual, não é o que se vê, é o que não se vê, é por isso que Paulo está orando, que eles conheçam com o que? Profundidade, de maneira, plena, teleios, por completo, mente, e coração, irmãos, eu vou terminar, porque a nossa hora se foi, que só esse texto aqui, se a gente for ficar cavando aqui, dá para cavar, e falar mais umas duas horas, só nas palavras, só naquilo que, que tem de profundidade, nesse texto, mas é interessante, o que eu quero terminar dizendo, é que, o clamor de Paulo, com esta igreja, ele não tem relação, com outra coisa, a não ser aquilo, que é principal, na vida do cristão, Léo, sabe o que? Ser parecido com Deus, ser parecido com Jesus, o clamor de Paulo, é pela maturidade, é por isso, que no verso 18 e 19, ele diz assim, confira na sua Bíblia, 1, 18 e 19, peço, que ele ilumine, os olhos do coração de vocês, para que saibam, qual é a esperança, da vocação de vocês, qual é a riqueza, da glória, da sua herança, nos santos, qual é a suprema grandeza, no seu poder, sobre vós, os que cremos, segundo a eficácia, da força, e do seu poder, irmãos, interessante, que, olha o que, que Paulo pede, eu peço, que ilumine o que? os olhos, de onde? de onde? do coração, por que ele não pediu da mente? por que Rafa? que o coração, é o centro de todas as coisas, agora irmão Fábio, não pode desligar, esse disjuntor aí, não o último, mas de cima para baixo, desliga uns três aí, por favor, pode desligar irmão Fábio, de cima para baixo, vem, mais um irmão Fábio, só mais um, aí, Paulo estava dizendo assim, eu oro, e a minha súplica, é para que o Senhor, pegue um coração, que está no escuro, e faça o que com ele? e, ilumine, irmão Fábio, ilumina o nosso coração, por bondade, meu irmão, é isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo assim, vocês que andam em trevas, vocês que andam distantes, vocês que muitas vezes, estão com os corações embrutecidos, no escuro, é por isso que eu gosto de igreja clara, irmãos, quando eu vou naquela igreja, que é tudo pintado de preto, eu já fico desesperado, porque a Bíblia manda iluminar, Jesus é luz, ilumina, ilumina, aí Paulo está dizendo, ilumina, ilumina coração, ilumina mente, ilumina vida, eu peço ao Senhor, que ilumina, ilumina este povo, ilumina este povo, traz a revelação, eu peço que ilumina, Paulo pede iluminação, sem Cristo, meus irmãos, nós andamos em trevas, na escuridão, sem entendimento, mas quando nós conhecemos a Cristo, o nosso coração é iluminado, nós obedecemos, nós andamos na vontade de Deus, sabe o que acontece? Nós temos prazer em estudar a palavra, nós temos prazer em estar na igreja, nós temos prazer em buscar a oração, a gente come o Evangelho, a gente assiste sobre Jesus, a gente ouve sobre Jesus, e nada nos parece demais, sabe porquê? Porque agora nós temos sede, nós temos vontade, desejo de Deus, ah, é isso que Paulo está dizendo, eu estou orando para que eles sejam iluminados, e que eles tenham sede de Deus, irmãos, eu vou terminar aqui, mas esta igreja que Paulo ora para ele ter sede de Deus, você lembra aproximadamente 30 anos depois quem escreve para ela? lembra? o Senhor da igreja, Apocalipse capítulo 2, João, narra, o que o Senhor da igreja estava dizendo, para qual igreja? Éfeso, às vezes a gente esquece dessas coisas, Léo, era só 30 anos depois, não era 100, não era 200, não era 300, 30 anos depois, irmão Tiago, o Senhor da igreja, a essa mesma igreja, que Paulo estava orando assim, olha, que eles tenham sede de Deus, que eles busquem ao Senhor, que eles tenham pleno conhecimento dele, que eles tenham vontade de buscar ao Senhor, olha o que o Senhor da igreja vai dizer para eles, Apocalipse capítulo 2, abra sua Bíblia aí meu irmão, acha aí, ao anjo da igreja em, em, Éfeso, para qual igreja Paulo estava escrevendo? para Éfeso, 30 anos depois quem escreve essa igreja? o Senhor da igreja, o dono da igreja, aquele que morreu e ressuscitou pela igreja, aí ele diz assim, estas coisas, diz aquele que conserva na tua mão direita, as sete estrelas que andam no meio dos sete candelabros de ouro, eu conheço as obras que você realiza Éfeso, tanto o seu esforço, quanto a sua perseverança, eu sei que você não pode suportar os maus, e que pôs a prova, os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que eles são mentirosos, vocês tem perseverança, vocês suportaram as provas, por causa do meu nome, sem esmorecer, pensa numa igreja bonita, pensa numa igreja firme, pensa numa igreja fundamentada na palavra, pensa numa igreja que entendeu, que Deus tinha falado com ela, porém, todavia, Éfeso, eu tenho algo contra vocês, nessa jornada, em algum momento, vocês abandonaram o primeiro amor, lembra-se pois, de onde você caiu, arrependa-te, e volte a praticar, as primeiras obras, maturidade e busca, tem que ser algo tão constante, e é algo tão necessário, e é algo tão importante, e é algo que a gente precisa todo o tempo, porque se a gente descuidar um pouquinho, a gente tomba, a igreja que resistiu os falsos apóstolos, a igreja, que foi perseverante, mas num determinado momento, o coração dela, já não batia como no início, qual foi a oração de Paulo lá atrás? Irmãos, a Bíblia é linda demais, eu fico encantado, com as escrituras sagradas, Mão Tiago, eu fico encantado com a palavra de Deus, peço ao Senhor, que ilumine os olhos dos corações de vocês, para que vocês saibam, qual é a esperança e a vocação de vocês, para que vocês nunca se percam nesse caminho, porque o olho do coração vai ver, a suprema grandeza do poder sobre nós, o que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, para que os corações desses irmãos fossem iluminados, mas tem uma coisa que é pessoal, tem uma coisa que é individual, o pastor pode orar, o seu pai pode orar, a sua mãe pode orar, a igreja pode orar, mas se eu não quiser, que o meu coração seja iluminado, se eu não abrir, se eu não mergulhar, se eu não buscar, se eu não clamar, se eu não me derramar na presença de Deus, se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não buscar, eu posso até continuar firme, mas no meu coração, não vai ter a paixão como dos primeiros dias, olha que coisa séria isso aqui, eu posso até não aceitar algumas coisas, eu posso até ser firme na doutrina, eu posso até, e tem gente que é assim, conhece o Evangelho, cresceu no Evangelho, mas em um determinado momento, se afastou de tal maneira, que o coração não arde mais, não aceita coisa errada, não aceita coisa que não vale a pena, mas tem uma coisa, o coração, não pega fogo mais, aí o Senhor estava dizendo para eles, olha, volta lá atrás, e lembra dos primeiros dias, irmãos, eu tenho que parar aqui, e lembra das primeiras obras, lembra daquele ardor inicial, lembra daquelas vezes, que você chorava na presença do Senhor, Éfeso, lembra daqueles momentos, Éfeso, que você se derramava diante de Deus, lembra Éfeso, lembra Éfeso, lembra quando o Senhor de fato, era o rei do seu coração, Éfeso, lembra Éfeso, lembra Éfeso, quando não tinha ouro, Éfeso, quando não tinha bens, Éfeso, quando não tinha nada, que afastasse o seu coração, Éfeso, do primeiro amor, não tinha nada, Éfeso, que afastava, mas com o passar, Éfeso, você deixou de crescer, em maturidade, Éfeso, e agora, Éfeso, você precisa, não de conhecimento, você precisa de intimidade, Éfeso, Irmãos, a vida cristã é muito séria, irmãos, a vida com Deus é muito séria, irmãos, a vida com Deus é muito séria, irmãos, é por isso que nós não podemos brincar, irmãos, é por isso que nós temos que buscar, irmãos, é por isso que nós temos que clamar, pedir Deus, ilumina meu coração, e hoje eu queria dizer a você, eu quero fazer uma oração, nessa noite, eu escrevi a minha oração, esta semana, eu escrevi, escrevi a minha oração, porque esta oração está no meu coração, e a oração que eu escrevi diz assim, Senhor Jesus, eu te peço que me conceda o Espírito de sabedoria, e revelação do pleno conhecimento do Senhor, eu peço que ilumine os meus olhos, para que eu possa ver, em meu coração, na minha mente, na minha vida, qual é a minha verdadeira esperança, a minha verdadeira vocação, e desfrutar do Seu poder, operando na minha vida, Senhor, eu quero crescer espiritualmente, eu quero crescer no conhecimento do Senhor, eu quero ser parecido contigo, Jesus, muda meu coração, muda minha mente, muda minha história, em nome de Jesus, Amém Senhor, eu já escrevi a minha oração, qual é a sua oração nesta noite? Qual é a sua oração nesta noite? Eu queria que você falasse com o Senhor agora, você que está em casa, você que está aqui, eu queria que você falasse com Deus, nesse momento, fale com o Senhor, faça a sua oração agora, aquilo que Ele falou contigo, os meninos vão vir aqui, nós vamos cantar essa canção, incomparável, eterno amor, mas eu queria que você falasse com o Senhor hoje, e dissesse a Ele, Senhor, encha meu coração, encha meu coração, Senhor, encha meu coração, Senhor, eu não quero conhecimento só, eu quero sabedoria, Deus, eu quero intimidade, eu quero o Senhor ir na intimidade, eu quero ir no santo dos santos, eu quero conhecer Deus o sobrenatural, eu quero ser parecido contigo, eu quero entender a Tua Palavra, eu quero conhecer o Senhor de perto, Deus, fala no meu coração, fala Senhor, não permita que os ouros, as riquezas, que nada Senhor, nem mesmo a sabedoria, nem o conhecimento Senhor, me afaste do Senhor, porque o Senhor me resgatou, hoje e para sempre, Tua face Senhor, eu quero buscar, fala isso para o Senhor nesta noite, Deus, nós não queremos ser uma igreja rasa, Senhor, Deus, nós não queremos ser uma igreja superficial, nós não queremos ser um modismo, Pai, Senhor, nós não queremos ter uma vida cristã, Senhor, uma vida cristã que não te honre, uma vida cristã que não glorifique o preço pago na cruz, Senhor, muitas vezes nós cantamos que nós nunca saberemos o preço, de fato nós não saberemos, mas foi um preço duro demais, Senhor, foi o Teu sangue, foi o Teu corpo moído na cruz, e quantas vezes Senhor, nós não valorizamos este sacrifício, nós levamos uma vida cristã Senhor, uma vida cristã que não é uma vida de maturidade, é uma vida infantil, Deus nos tira da infantilidade, Pai, ilumina nosso coração, Jesus, ilumina nosso coração, não nos permita que 2022 seja a mesma coisa, ilumina nosso coração, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e que esta canção que nós vamos cantar agora, nós possamos verdadeiramente abrir mão, do que nós somos, dos nossos desejos, e em tudo Senhor, nós queremos Te adorar, nós queremos nos humilhar, porque Tu és Santo, 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 Santo Senhor, quero Te convidar a ficar de pé, vamos adorar ao Senhor,